O governo social deixou claro que após trazer uma grande quantidade, milhões de novos beneficiários para o Auxílio Brasil, na época da eleição, o governo atual já marcou de cancelar esses benefícios dos meses de janeiro e fevereiro, hoje uma bomba retardada deixando para o seu governo o cancelamento de auxílios, isso é uma armadilha? Olha, se tiver uma bomba armada, nós somos especialistas em desarmar bomba, nós não vamos deixar a bomba explodir, porque tudo aquilo que foi determinado ao povo mais humilde, mais pobre, todas aquelas pessoas que necessitam efetivamente, que se receberam, porque uma coisa que nós vamos ter é com o cadastro, ou seja, é importante que o Estado cuide das pessoas mais pobres, é importante que o Estado faça política social, faça transferência de renda como Bolsa Família, mas é importante que a gente atenda efetivamente quem necessita. Eu vi esses dias na televisão que o cidadão que ofendeu Gilberto Gil no Catar, ele é dono de um grupo de pizza, mora em Miami e recebia o salário, o Auxílio Brasil. Nós já vimos outra vez que aquele fazendeiro que ameaçou uma moça que disse que ia votar no Lula, de que ela não ia mais receber a cesta básica, também era fazendeira e também recebia o Auxílio Brasil. Essa gente não vai receber. Essa gente pode receber processos, essa gente pode receber punição, mas as pessoas que necessitam podem ficar tranquilos que nós saberemos desarmar todas as bombas armadas. Nós estamos ainda fazendo o levantamento, tem muita coisa.